Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai explicar pra vocês por que muita gente odiou o Izzy do Le Serafim. Aconteceu, meu povo. Elas passaram das xerecudas do K-pop, as nossas anjas serafinas muito emponderadas, pra um novo álbum na internet. A itzificação do Le Serafim é o que estão chamando no stand Twitter. Então, assim, como que as meninas estão tendo essa periodicidade maravilhosa e extremamente invejável de comebacks? Tiveram agora, no final do ano, single em inglês nos charts coreanos mais bem-sucedidos da história pra Angle Group. Elas vão agora ser a headliner do coach. Elas têm várias coisas interessantíssimas acontecendo pras meninas. Elas são, nem sobra de dúvidas, um dos grupos mais interessantes de se acompanhar agora no K-pop. Mas esse novo EP delas veio lotado de críticas. A galera tá falando desde coisas como plágio, essa dança é sexy demais pra um dia fazer, porque elas estão tão sexualizadas que figurino é esse. Todo mundo macetando. E outra coisa, a galera falou que a escolha da title foi ruim e easy é fraco. Será que realmente é válido essas críticas? Será que eles têm alguma coisa aí que realmente faz sentido? Ou é só a manada de ódio na internet, mais um dia escolhendo uma vítima? A gente vai falar tudo pra vocês. A gente fez um vídeo sobre o The Idol há não muito tempo atrás, bem parecido com esse. Então a gente vai falar e explicar algumas coisas. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta. Se você for fã do Le Serafim, manda esse vídeo pra alguma pessoa, que eu tenho certeza que todos os free notes estão passando uma raiva vendo os comentários no Twitter. Sim, gente, vai seguir a gente também nas redes sociais. A gente produz muito lá no Instagram pra vocês, principalmente se você é fã de drama. E se você fica só aqui, você perde muita coisa. Le Serafim é um grupo composto por cinco integrantes. Sakura, Chewon, Yunjin, Kazuha e Yung-chi. A sua história ocorreu em 2 de maio de 2022, com o lançamento do seu primeiro EP, Fearless. Elas foram o primeiro girl group a debutar no selo da HYBE, e elas vieram com o conceito de anjos e de empoderamento. Afinal, o nome delas, Le Serafim, vem do anjo Serafim. E também o Serafim seria um acrônimo de Fearless, então seriam tipo anjos destemidos. E como vocês bem podem lembrar, a line-up original, né, foram seis integrantes. Até porque o Serafim é um anjo de seis asas. Mas acabou que aconteceu toda uma polêmica com a integrante Garan, que foi acusada de ter cometido bullying na época da escola, e ela acabou sendo retirada definitivamente do grupo. A gente cubriu altamente esse caso aqui no canal, tem um vídeo explicando tudo pra vocês, se vocês quiserem entender melhor. Então, como vocês sabem, né, o conceito do anjo de seis asas também refletia na quantidade de membros, e elas perderam uma membro logo na primeira era. A gente não pode dizer que os fãs não estão acostumados com polêmica quando o assunto é Le Serafim. Todo comeback, não é a primeira vez que elas foram acusadas de plágio. Já tivemos, obviamente, o pior acontecendo, que é saída de um membro. Então, gente, as meninas já estão acostumadas a dar a volta por cima, independente dos furacões que cercam o grupo. Por que que dessa vez tá um pouco diferente? Porque dessa vez a galera tá criticando a sonoridade das meninas, o que antes nunca acontecia. Porque mesmo em meio a toda polêmica da Garam, elas ainda confortavelmente ficavam ali num top 20 do Melon durante meses. E quando a menina saiu, gente, sério, parece que a Coreia abraçou de vez. E a gente viu no primeiro comeback do grupo, Anti-Fragile, uma das maiores músicas do K-pop. Mostrando que as meninas vieram realmente pra ficar, principalmente nessa redoma que a gente tá tendo agora no K-pop, de grupos extremamente estáveis no chat, principalmente girl groups, gente. A gente nunca teve uma geração tão forte pra mulheres simultaneamente, porque todas estão trabalhando muito em cima uma na outra. Os comeback são feitos ali no mesmo mês, na mesma semana, a gente vê um top 10 só de mulheres. Isso é inédito na história do K-pop. A quarta geração é fortíssima. As meninas se sobressaírem, mesmo tendo perdido uma membro, um dos escândalos mais sérios que você pode acusar um idol, que é um escândalo de bullying, logo de cara, mostra que as meninas vieram pra ficar. Elas são muito especiais, elas são muito boas, elas são muito técnicas no que elas fazem. E as músicas conquistaram tanto a Coreia quanto o Ocidente. E o JP gostou. Então, tipo assim, realmente se tornou aí uma joia pra Hybe, que veio inesperadamente. E o interessante é que sempre que o Lesterafim volta, elas mantêm esse conceito de anjos empoderados e destemidos. Só que cada um dos comebacks tem uma nuance diferente, que mostra um lado diferente das meninas, mesmo que dentro do mesmo conceito. E é muito interessante de ver como as eras das meninas são extremamente bem trabalhadas. Elas não lançam só uma title, promovem apenas a title em alguns music shows. Elas fazem todo um combo do que precisa pra uma era ser considerado bem trabalhada. Todo grupo de K-pop tinha que ter isso, gente. Porque sempre que elas voltam, elas vêm com MVs incríveis, comeback shows, músicas bem promovidas, coreografias excelentes, mini álbuns bem trabalhados e B-sides incrivelmente bem trabalhadas também. Então a gente sabe que sempre que elas voltam, a gente vai ter o combo Lesterafim da Era. Não vai ter uma música só pra gente falar. Vai ter duas, vai ter três, até na melhor das hipóteses. Então o que tá acontecendo agora? Dia 19 de fevereiro, elas voltaram com o seu EP Easy e novamente fazendo o quê? A mesma coisa, com o Bão de Perfeição. Music shows, várias promoções, diversas B-sides sendo trabalhadas juntamente com a title. E com isso elas mostraram novamente o conceito dos anjos empoderados que a gente tá acostumada a ver, só que mudando um pouco o estilo. Porque em toda a title foi assim, tá, gente? Desde Fearless, que foi a primeira, que mostrou um pouco do conceito delas. Gente e Freud depois voltou com uma pegada reggaeton. Aí depois a gente teve Naya Rogers produzindo Unforgiving, que ele é um cara assim, um produtor gigantesco dos Estados Unidos, guitarrista. Então pegou uma coisa ali meio rock, meio synth, com pop, mantendo a identidade do Lesterafim. A gente já teve outras eras do Lesterafim também que a gente tava vendo. Uma coisa meio color pop, tipo Imperfect. E agora a gente tá vendo uma era meio R&B. Me remeteu a coisas antigas. Principalmente que agora o R&B tá voltando aí com tudo, já que a gente tá vendo a junção do R&B no Afro Beats, a gente tá vendo aí o Usher na Super Bowl. Tá todo mundo lembrando essa coisa nostálgica dos anos 2000. E Easy tem essa pegada um pouco late back. Me lembra as músicas do Young Money, né? Que o Lil Wayne produzia no início da carreira do Drake, da Nicki Minaj. E a galera curtiu muito na Coreia. Só que é assim que saiu a galera que... Poxa, a gente já começou... Ai, traz o conceito pop de volta. Ai, traz o conceito kids de volta. Ai, cadê o conceito sexo? Porque eles nunca conseguem se decidir. Cada semana eles querem uma coisa. E dessa vez, as meninas trouxeram um comeback que de acordo com o stand Twitter foi luckluster. Ou seja, não supriu as expectativas de um comeback do Lesterafim. E agora eles já tão clamando por outras coisas. Sendo que, tipo assim, é sempre assim. Eles lançam alguma coisa e a galera... Ai, nossa, eu queria tanto esses conceitos das xerecudas de volta. Aí ficam revivendo grupos tipo way away. As coisas sexys da segunda, terceira geração. Aí quando vem uma coisa sexys, falam... Ai, eles não combinam com esse conceito. Eu queria tanto uma farofa boa. Mas só a Blackpink sabe fazer. Aí vem com o conceito, tipo, mais farofa. Ai, cansei, saturou o girl crush. Traz o color pop. Nunca tá bom pra expor. A galera nunca tá satisfeita. Eles só querem reclamar, no caso. Eles não querem soluções. Não, eles querem reclamar. E tá tudo bem. Tudo bem, mas não. Entendeu? Então, qual que são os aperreios dessa época? É isso, né? Tipo assim, eles começaram a falar que Izzy é fraca. Aí depois foram pra B-sides. Aí eles tão trabalhando com duas B-sides dessa nova era. A gente tá trabalhando com a Swan Song e a música Smart. Como sempre. Como a Isadora falou, ela sempre vem com o combão da era. Trabalhando de duas a três músicas. Todas as vezes. O que é incrível, principalmente com a periodicidade do Ney Serafim. Então agora elas tão trabalhando, por exemplo, com a música Swan Song. Que ela é um pouco mais romântica. Um pouco mais levinha de se ouvir. Só que a gente explora muito da casurra, né? Do fato que ela é um cisne, ela veio do balé. E aí ela coloca o pé dela lá em cima, como ela faz em todos os comebacks. O que é muito legal, porque a gente admira muito o background de dança que ela tem. E a galera começou assim. Nossa, Brinda, é igual uma pusquedão. Não cansa. Pelo amor de Deus. Você era menina igual criticou a Alane do BBB. Por levantar a perna da nossa alana do K-pop. Exatamente. Unidos dos molinhos. A galera começou. Aí também agora tem a música Smart, né? Se mata, baby, se mata. Aí a galera já tipo assim. Meu Deus. Tá muito parecido com as músicas de Afro Beats da Tayla. Tá parecendo Water. A menina teve que vir falar. Gente, a Tayla. Essa nova promessa é essa cantora sul-africana que ganhou o Grams agora. Tá fazendo mau sucesso nas redes sociais. Ela chegou até a comentar disso no Twitter. Falando, gente, meu telefone não para de vir notificação. O que que tá acontecendo? Eu deveria me preocupar. Eu só tenho a mão por essas meninas, gente. Pelo amor de Deus. Sem rivalidades aqui. Porque a galera tava acusando de novo o Lesterafim de plágio. Gente, isso são acusações muito graves. Se fosse plágio de verdade, você acha que um produtor iria perder? Deu a oportunidade de ganhar milhões e milhões de dólares no cu da Hybe. Ô gente, era só processar que dava tudo certo. Era a causa ganha, tipo assim, pra eles. É importante a gente lembrar que acusações de plágio são sérias. E no K-pop a gente tem sempre uma infusão de outros estilos de música. Seja o reggaeton, seja o Afro Beats, seja um pop, seja um R&B. Sempre tem a linha infusão. Isso é o K-pop, gente. Isso é o K-pop. O K-pop nasceu das bases militares nos Estados Unidos que promoviam o hip-hop dentro de Taiwan. O K-pop nunca foi um estilo, tipo assim, inédito. Criado na Coreia do Sul. Criado do zero. Ele foi criado na Coreia do Sul, só que assim, com base em influências internacionais. Assim, eles moldaram tudo, fizeram um bololo, haha, e criaram o K-pop. Então você criticar um comeback, porque ele tem infusões internacionais dentro do K-pop, é basicamente assim... Você criticou o K-pop, né? É tipo o meme do Homem-Aranha, né? Por que você tá ouvindo essa musa que tem infusões de ritmos não criados na Coreia do Sul? Não entendo. Eu não entendo. E quando a gente olha o grupo, o Lê Serafim, como a Nath já disse, né? Por exemplo, a Cazu, né? A galera fala da perna dela, do background de dança, a perna tipo a Lani do BBB. Isso é muito importante pro marketing do Lê Serafim. Afinal, ele é voltado pras meninas. Ele é voltado pras membros do grupo. E a gente vai explicar pra vocês como que esse método de PR, esse método de marketear o grupo é extremamente bem sucedido. É, quando a gente fala de relações públicas, em qualquer viés aí do entretenimento, gente, a gente tem que estudar qual que é o melhor lugar pra gente colocar aquele artista. Por exemplo, a gente vê grupos que se infusionaram bastante à moda. E isso alavancou. Porque o K-pop, gente, não é só um estilo de música. É um estilo de promover todo um lifestyle, toda uma gama de artistas pra um mundo ocidental que não tá acostumado com pessoas amarelas. Então eles têm que furar bolhas, ocupar espaços e tudo mais. Então a gente tá vendo aí que não é só sobre música. É sobre promoções. É sobre você pegar as pessoas pra atuar. É sobre você mandar as pessoas pros estilos de moda, pra elas virarem pessoas comentadas no mundo todo, gerar cliques e blá, blá, blá. No caso do Lê Serafim, o marketing mais forte que as meninas podem fazer são elas mesmas. A força que cada uma traz pro grupo. Eu sei que a gente sempre fala assim, nossa, a força da fulana, ela é uma grande... Não, mas dessa vez a gente vai exemplificar aqui. Que é bem diferente do que a gente tá vendo no cenário como um todo. Vocês vão entender tudo quando a gente fala. Por exemplo, a Chewon e a Sakura são duas membros que já eram conhecidas por todo mundo no K-pop e na Coreia porque elas participaram do Eyes One, que foi um dos primeiros grupos da quarta geração do K-pop. Era um grupo temporário, elas vieram do Produce 48. E as meninas passaram pra line-up final e as duas sofreram muitas críticas na época. A Sakura, muitas vezes, a galera falava que ela não era boa o suficiente pra entrar no grupo. A Chewon, a galera falava que ela era pagada e que ela comprou a entrada dela no grupo porque ela é uma Nipple Baby. Elas ouviram muitas críticas ao longo do Eyes One. E agora, no Les Serafins, elas estão, assim, no momento mais alto da carreira delas. Mesmo que o Eyes One fosse gigantesco, enorme... E, eventualmente, o Fendon tenha se apegado a elas, óbvio. Quando o Eyes One deu desbendia, elas foram pra Hybe, foram pro Les Serafins. A gente tá vendo elas sendo admiradas por coisas que antes elas eram criticadas. Elas estão vivendo o maior momento da carreira delas exatamente por isso. A Chewon, ela virou, tipo assim, líder extremamente aclamada. E ela encontrou um conceito onde ela brilha como ninguém. Ela é, tipo, uma das idols mais populares do K-pop atualmente. E a Sakura encontrou uma evolução gigantesca. Não só na frente do grupo como uma idol, mas também nos bastidores. Ela é uma força importantíssima pro grupo. Não só pela sua grande experiência como idol e artista, que ela é artista desde os 13 anos de idade, mas pela evolução que ela teve também na Coreia, trabalhando na indústria da Coreia do Sul. Isso é muito interessante. Ela pegou toda a sua ética de trabalho que ela adquiriu durante 13 anos sendo idol no Japão, gente. Com a excelência do nível de performance sul-coreana. E aos 26 anos, ela tá sendo aclamadíssima pela dança. Antes ela era extremamente criticada. A Che, como a própria Isadora falou também, era super criticada. Meu Deus, essa menina compraram o lugar dela. Depois a galera até acostumou, ela era boa no IZONE, mas ela era mais apagada. Principalmente quando a gente tá falando do IZONE, né, gente? A gente tá falando do grupo que talvez em forma de personalidades, que partiram pra outras aventuras pós-disband, mais bem sucedida da história do produto. A gente tá falando de um grupo que tem muita estrela. Então, as meninas, quando elas foram anunciadas pela HYBE, o Bankish Hook sabia o que ele tava fazendo. Eles anunciaram elas antes mesmo da gente saber quanto que o grupo vinha. Se o grupo vinha naquela época, quem seriam as pessoas. E a galera ficou pensando assim, gente, será que elas, duas mulheres adultas, a Sakura, pô, já é uma mulher de quase 25 anos, ela vai casar com potencialmente essas adolescentes que vão colocar no grupo? Porque quando a gente escuta de um girl group novo saindo aí na quarta, quinta geração, a gente já imagina que todo mundo vai ser bem novinho. É, todo mundo nasceu em 2009. Exatamente, todo mundo nasceu em 2010. E a galera, tipo assim, meu Deus, elas vão casar com isso? Elas são veteranas da indústria. Mas o Bankish Hook já sabia que, tipo assim, olha, elas são as nossas armas. Elas são as pessoas que vão chamar pessoas pro grupo e a galera vai gostar de ver a renascença da Sakura e da Che em outro conceito. E deu muito certo, porque, literalmente, a gente tá vendo elas passando de, tipo assim, desacreditadas pras maiores áreas da quarta geração. A gente tá falando de armas não tão secretas, agora a gente tem que falar de armas secretas. Aí um dia em Akazu, a gente também pode colocar no Bololohaha, porque elas vieram do mesmo background artístico. Uma na dança clássica e a outra no canto lírico, ou seja, no canto clássico. Aí um dia é uma menina que se dá muito bem com instrumentos, ela participou de várias óperas ao longo da sua vida, ela sempre gostou de cantar. Já conheci as meninas que também veio aí do Produce. Não conseguiu entrar lá pro final do Live One, mas era uma pessoa que a galera gostava, mas tava sumida. A Akazu é uma menina que tem todo o background de música clássica, ela fez balé a vida inteira, ela tem 20 anos. E ela era a arma secreta do grupo quando o assunto era dança. Ela iria infusionar umas coisas diferentes num conceito um pouco ali mais pop. Quando ela foi apresentada, ela já quebrou a internet pela sua beleza, pelo fato que ela era uma grande jassarina, e tinha um visual que remetia a grandes visuais do K-pop, como a Suzy. Então, rapidamente, ela já se tornou a japonesa, pelo menos dessa geração mais popular do K-pop. Todo mundo ama ela, principalmente dentro da Coreia, o que é muito difícil, porque é raríssimo o caso, tipo a J-Line do Twice, onde todo mundo é abraçado. Geralmente, os estrangeiros, como a gente bem sabe, são bastante boicotados. Não é o caso da Kazuha, todo mundo gosta muito dela. E com a Yundin é muito interessante, porque todo esse background lírico, essa coisa dela saber tocar instrumentos e tal, ela já veio com o seu próprio conceito, dizendo eu quero mudar a indústria do K-pop, eu quero mudar a indústria dos idols. Ela, mesmo não tendo ainda carreira solo, oficial, não debutaram em uma das meninas, até porque elas estão na era rookie ainda, tem só dois anos que elas debutaram. Ela já tem vários trabalhos solos. Ela é uma menina que toda vez ela tá num programa tocando um instrumento, fazendo aí suas músicas solos, que tem um pouquinho a pegada mais de rock, uma coisa mais autoral, em festivais da Coreia. Ela tá participando agora de uma música que tá bombando muito nos charts, com pessoas como o Crush, os produtores da Groovy Room, uma coisa meio R&B. Também faz parte da música em Yes or No. Ela faz músicas com o Max, o cantor de Crazy in Love, que tá bombando no TikTok. Ela vai participar agora do novo álbum do J-Hope. Ou seja, a menina tem um lugar pra música ali, só ela pode ser marketeada. Além dela ser americana, ou seja, ela é a integrante que fala inglês. Então, toda promoção internacional do Lê Serafim, ela é que toma frente. Ela é que fala... Então, como ela é muito carismática, ela tem muito trabalho solo, é uma pessoa muito interessante pra ser a nossa porta-voz ali no grupo internacionalmente. A galera gosta muito dela. Então, são meninas que vieram do nada, ninguém conhecia. São meninas estrangeiras e conquistaram todo mundo. E quando a gente tá falando da Unche, gente, a nossa maquinê, quando ela foi apresentada no primeiro comeback ali, a galera achou que ela não casava muito com o grupo, que ela era meio apagada, que ela era novinha demais. Só que, com a saída da Garam, e com a redistribuição de linhas das meninas do grupo, ela acabou pegando umas partes ali pra ele. Todo mundo viu o tanto que ela era extremamente talentosa, e ela começou a brilhar mais nos palcos, nos olhos das pessoas. E, com isso, foi só crescendo a admiração, e a galera querendo saber como é que ela iria evoluir na indústria do K-pop. Ela é extremamente carismática, ela já foi MC, né, apresentadora de music shows. Ela tem o seu próprio show no YouTube, onde ela entrevista várias pessoas, e ela se tornou de uma membro que a galera considerava que ia ser mais apagada, pra uma das membros mais carismáticas do grupo. E, tipo, sim, a maquinê de ouro do K-pop é totalmente, basicamente. É porque é muito louco pensar que, tipo assim, a única arma dela era o fato que ela era uma menina aficionada por K-pop. Só que você coloca uma adolescente aficionada por K-pop num grupo onde tem várias estrelas nos seus 20 anos, as pessoas falaram assim, essa menina tá desconectada desse conceito. É um conceito de anjos, serafins, empoderados. O que que é uma menina de 15 anos é empoderada? Destemida. Destemida de quê? Ela era apenas uma fangirl de K-pop como eu e você. E aí, quando a galera começou a perceber que eles tinham dormido pros talentos dela, quando as redistribuições de linhas foram feitas por causa da saída da Garam, a galera ficou, tipo, nossa, que triste que a gente tá pressionando essa bichinha. Ela é muito legal. Só que aí, dando pra ela o lugar de MC do Music Bank, dando pra ela o programa que ela apresenta, onde ela entrevista diversos idols, ela se tornou, de novo, uma porta-voz pro Feno, pro GP. Porque ela poderia ser eu e você. Ela não tá ali pra promover só o Leigh Serafim. Ela tá lá pra dar momentos dos idols pra nós, o Feno deles. Sim, ela tá ali pra promover coisas legais pro K-pop. Gente, ela conhece muito do K-pop. Ela é aficionada. Ela conhece todas as coreografias. Ela conhece o K-pop em si. Então é muito legal a gente ver, tipo, o programa que é apresentado por ela, porque é nos olhos de uma K-pop que é idol. Exatamente. É uma K-poper idol que entrevista outros idols e que dá momentos pros fandoms desses idols de virais, de coisas legais. Gente, a gente começou a virar stand do The Boys aqui em casa por causa da entrevista que é um G-F-S. Ficou muito legal. A gente adorou o Sonu, muito fã dela. É muito top tudo isso. A Unche é a nossa porta-voz do K-pop. Ela se tornou a maior maquinê dessa geração. Não tem outro nome. Não. Eu sei que tem muitas maquinês incríveis. A quarta geração só tem o grupo foda. Mas atualmente, a Unche do Brain Reputation de maquinês da quarta geração, não tem outra maior. Ela tá em primeiro lugar. E, de novo, assim como todas as meninas. Tipo assim, duas meninas que eram as idols desacreditadas de um dos maiores grupos da quarta geração se tornarem líderes em performance na mesma geração. Aí a gente tá vendo duas meninas que ninguém conhecia que tinham um background totalmente diferente se tornarem ícones pop. E agora a gente tá vendo uma menina que era desacreditada se tornar a grande maquinê da quarta geração. Isso tudo representa o Lê Serafim. E essa é a força das meninas. A gente não precisa necessariamente fechar campanha publicitária com uma grande marca, apesar de elas fazerem isso. O Lê Serafim promove o Lê Serafim dessa mesma forma. Ou seja, quando a gente pensa na força das meninas eles jogam isso pro marketing, pro PR que vai alavancar, obviamente, no GP a marca Lê Serafim. Mas isso também é encontrado nas músicas. Porque muito se fala, né? A gente até falou isso no vídeo da Hype. Que se você não escreve suas próprias músicas no pop hoje você não pode ser considerado um artista de verdade porque só quem é compositor... E sim, gente, ser compositor é uma grande habilidade. É um skill enorme que você pode trazer aí pra todo o seu trabalho. É maravilhoso. Você é dono das suas próprias músicas. É incrível. É realmente um poder muito diferenciado. Só que não é só a composição apesar de que as meninas já têm vários créditos nas músicas que diz ou não pra nós ou deveria dizer ou não pra nós que as pessoas por trás daquele projeto têm liberdade criativa. Porque, por exemplo, a Beyoncé é uma das pessoas mais fodas da indústria da música. E você não vai poder dizer pra mim que ela é menos foda só porque ela não escreve todas as suas canções sozinha. Entendeu? Porque o que um artista também faz no processo criativo de uma música é nutrir e perceber quem são os melhores colaboradores pra aquela música. Beyoncé pode não ser aquela pessoa que vai estar todo dia escrevendo letra por letra no estúdio. Mas ela é a pessoa que vai chamar o melhor a melhor pessoa pra aquele projeto. Ela vai ver quem que é o melhor produtor pra aquela batida quem que é o melhor compositor pra aquela música e vai dar tudo pra aquelas pessoas não só de aparato, mas de visão. Eu quero que a música seja assim, assado, assado. E é por isso que ela é uma das maiores entreteneres da história do pop. Quando a gente tá falando, sei lá, também de um filme, gente o diretor de um filme não é necessariamente o melhor cinematografista que a gente tem no set. Não é necessariamente o melhor figurinista que a gente tem no set. Ele não é o ator, por isso que ele não tá na frente das câmeras. Mas ele é a pessoa mais importante do set porque ele é o capitão daquele projeto. Então as meninas não necessariamente precisam escrever essas próprias músicas pra ter uma liberdade criativa fodida. Eu acho que o Luiz Serafim tem uma liberdade criativa fodida. A Sakura tava peitando o pré-debuto das meninas ou a hype pra elas não fazerem dieta. As meninas colocam o tempo todo a perninha da casurra. Por quê? Porque elas têm liberdade criativa. Por que a Yung Jin tem esse tanto de música solo que ajuda a promover o Luiz Serafim? Porque elas têm liberdade criativa. Por que a Unche era aficionada por K-pop e agora tem um programa pra entrevistar idols de K-pop? Porque elas têm liberdade criativa. Isso tudo é liberdade criativa, gente. As meninas já são um dos maiores grupos criativos do K-pop independente se elas escrevem todas as suas músicas ou não porque liberdade criativa vai muito além de composição e eu acho que a gente imbecilizou a conversa num lugar tem muito mais pra ser discutido. E muito por isso também elas se tornaram uma das maiores strength setters do K-pop. E quando elas voltam, elas voltam pra mudar o K-pop mesmo. E elas trazem algo que a gente não tá acostumado a ver. Tipo, a gente já explicou pra vocês que quando elas voltam em um comeback é sempre mais de uma música. É uma Titan com uma ou duas B-sides. Quando a gente vai olhar o debut, por exemplo, das meninas elas vieram com Fearless que é uma música que tem mais empoderamento fala de empoderamento feminino. E elas promoveram ali as B-sides Sour Grapes e Blue Flame que tem uma vibe mais sexy. Então elas conseguiram mostrar dois lados delas que são contrastantes, mas todas representam o Le Serafim. Quando a gente vai olhar na era de Anti-Fragile elas foram um dos primeiros grupos de K-pop a trazer o reggaeton totalmente infusionado na música algo que inspirou vários grupos depois a trazerem também esse mesmo estilo pra suas músicas. E ao mesmo tempo que elas estavam promovendo uma Titan totalmente infusionada com ritmos latinos elas estavam promovendo Impurities que é uma B-sides mais sexy e No Celestial que tinha ali uma vibe meio Gen Z, Olivia Rodrigo, meio pop rock. Sempre mostrando lados diferentes e com gêneros musicais diferentes mas todas representando o mesmo grupo. Na era de Unforgiven elas continuaram com esse negócio do empoderamento que é a face principal do Le Serafim também pro GP e elas trouxeram uma B-sides gente que acabou engolindo a Titan. É totalmente diferente é uma música mais experimental que subiu muito mais nos charts que a própria Titan. A era vai ser muito mais relembrada por essa música do que pela Titan. Essa música hitou e o nome dela é impossível, gente. É Eve Sike and the Bluebeard's Wife. Eve Sike and the Bluebeard's Wife. Essa música é muito difícil de falar. Mas agora eu tenho no aqui ainda, gente. É muito difícil. Eve Sike and the Bluebeard's Wife. É bem, eu sei falar. É bem, eu sei falar. Bluebeard's. Bluebeard's. Bluebeard's Wife. Mas a música, sabe, é difícil de falar mas é boa de cantar. E de novo, trazendo aí um novo estilo uma coisa meio tipo assim música experimental com synth meio house beat no refrão naquela orama que fica na cabeça. Sim, engoliu a Titan porque é uma das maiores músicas do Le Serafim da Ana Coréia até hoje e mostrando que as meninas são ditadoras de tendência. É isso que isso é trendsetter. É tipo, toda vez que elas lançam um estilo musical diferente nas suas músicas coincidentemente o K-pop inteiro vai e traz esse estilo musical. Tipo, não tinha tanta latinidade no K-pop mas com o estouro de Antifragile a gente viu várias músicas que tem essa pegada meio latina no K-pop. E agora eu prevejo que o estouro do Afrobeats no mundo da música e elas trazendo essa upside que tá todo mundo amando que é smart o Afrobeats vai começar a ser infusionado no K-pop também porque o K-pop é uma infusão de músicas que estão fazendo sucesso no mundo no momento. Como se fosse, tipo assim um melting pot como é que é o nome disso em português? A gente pode colocar como se fosse um caldeirão de tudo que tá no momento bombando no mundo ou seja, o K-pop é o retrato perfeito daquela era da música no mundo. Então é isso que o Silêncio Traffin faz. Elas se tornaram meio que o bode expiatório meio que as cobaias oficiais do K-pop tipo, se dá certo com elas a gente pode implementar no K-pop inteiro que vai dar certo com todo mundo porque elas estão conseguindo sustentar cada gênero musical diferente ou seja, quando a gente fala que elas são trendsetters não é ah, é porque elas são muito it girls não, na sonoridade das músicas o Silêncio Traffin passa a reparar isso que elas implementam na música ou a infusão de música que elas fazem nas suas músicas que elas estão promovendo na época é uma coisa que vai editar o K-pop nos próximos meses. Então assim dá pra você falar que você não gostou das músicas dá pra você falar dá pra você manter críticas dessas novas eras dá agora dizer que o K-pop tá boring dizer que elas não são um dos grupos mais interessantes de se acompanhar no pop atualmente eu acho você não tem senso crítico juro por Deus você não entende nada você não entende nada absolutamente nada de música juro elas são umas das artistas mais interessantes pra se acompanhar no K-pop é muito interessante você passou a revelar com uma pessoa que não gosta de K-pop mas adora Overwatch e ama as músicas do Les Serafim exato ela nos falou assim olha só que legal você vai gostar dessa aqui e tocou aí sabendo cantar as músicas ou seja gente Les Serafim vai ser um grupo que no futuro a galera vai sim estudar vai analisar o que elas fizeram pra ser copiado e repetido no futuro porque foi uma que deu muito certo sim eu acho que tipo se você pegar o background da pessoa e não só o que ela tá construindo na indústria e trazer o background entendeu a casurra pessoa traz um background de vida dela nos 20 anos que ela viveu na terra e eles colocam isso no Les Serafim entendeu a Andin ela trouxe toda toda bagagem dela em 22 anos de vida e colocaram esse Les Serafim a Sakura tem 26 anos tudo que ela viveu foi pro Les Serafim a um tchezinha não teve a vida dela desperdiçada foi pro Les Serafim e isso é a força do grupo é muito foda a gente ver isso vamos estudar o Les Serafim no futuro e eu acho que você que tá falando que as músicas são borr gente você não entende nada vai estudar é realmente vai é isso então se inscreve no canal dá like nesse vídeo comenta o que vocês acham gente sim esse é um vídeo da gente tipo nas bolas Les Serafim em 30 minutos sim e é isso é assim que a gente vai se associar e tudo é sempre um beijo anjão são muitos canais gente são muitos canais